Se você vai ao Rock in Rio e não sabe o que vestir, mas obviamente quer ficar fashionista porque você é dessas Veste comigo porque eu também sou assim, amiga Fica aqui comigo porque até o final você vai sair desse vídeo prontíssimo pro Rock in Rio ou qualquer outro festival na sua vida A primeira coisa que você precisa entender antes de pensar no seu look pra qualquer festival é Em que momento esse festival vai acontecer? E a gente vai usar o Rock in Rio 2022 como exemplo desse vídeo porque tá na nossa fuça, tá na nossa cara, a gente vai, a gente tem que tá linda Setembro de 2022, Rio de Janeiro, estamos aí numa transição de estação, finalzinho de inverno, início de primavera E estamos falando de Rio de Janeiro que é um lugar extremamente quente, assim como onde eu moro Comenta aqui aonde você mora, se é quente, se é frio, aqui onde eu moro é muito quente, Vitória Espírito Santo E é tipo uma amostra grátis assim do Rio de Janeiro Mas a gente tá falando de uma estação, não dá pra saber se vai chover, se não vai, se tá frio, se não tá Então a gente vai partir do princípio que vai tá um sol de dia, talvez um friozinho à noite Que é o mais comum, mais ou menos assim, nessa estação Vamos considerar esse ventinho gelado que você também não quer passar na hora que você estiver indo embora Bagaceira, cansada e feliz porque curtiu aí o show da sua banda favorita Combinado? Combinado Local definido, estação definida, trabalhada na previsão do tempo Agora a gente precisa entender qual é a estética que tá em alta no mundo fashion no momento desse festival Trazendo pra nossa realidade, que é o Rock Hill 2022 A gente tem assim, 700 estéticas da moda embrulhadas em mil coisas E a gente fica doida, não sabe o que comprar Mas eu separei mais ou menos umas 3 estéticas pra você entender o que tem a ver com o seu estilo E o que você pode agregar nesse festival pra ficar fashionista Você vai chegar e as pessoas vão olhar pra você e vão pensar assim Meu Deus, que ícone fashion, eu queria ser como essa mulher Primeira estética que ninguém aguenta mais escutar é o quê? Já sei o que você imaginou I2K, anos 2000 Então a gente traz muito a vibe, altura baixa, regatinha, mini saia Separei esses 3 ícones pra você colocar na cabeça que é o que tá mais ou menos em alta Na estética anos 2000 E aí você começa a entender mais ou menos o que tem a ver com você E o que não tem, mas é importante você entender que isso tá em alta Porque você vai chegar lá e vai ver essa estética Anos 2000, estamos nesse momento agora de 2022 A gente só escuta falar no I2K I2K pra lá, I2K pra cá Anos 2000, vibes 2000, essa coisa toda Uma outra estética que está super em alta E tá na verdade assim Ela não tá tão falada quanto os anos 2000 Mas ela vai começar a ser falada muito, 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 muito agora Que é a estética em deslize Let's see, que desgrama é essa? Já não sei nem mal, mal o que é o I2K Já tô indo pra esse indeslize Os nomes confusos Pois é, gente Hoje a gente cria nome pra tudo Não dá pra falar só no ano 2000 A gente tem que falar inglês, né? I2K E o indeslize nada mais é do que o hipster E essa vibe indeslize, o que ela carrega na VTC? Cintos, vinil, aquela vibes mais metalizada Cabelo mais bagunçado, sabe? Selvagem Make borrada, que é o jeito que você vai estar Quando você estiver saindo do festival Então saiba que você estará na moda Western boots ou bota texana Inclusive comprei minha bota cowboy Eu falei, gente, eu não vou comprar Porque onde eu moro é muito quente Não dá pra usar muita bota Mas eu comprei num truquinho, gente Vocês não estão entendendo Eu comprei no Mercado Livre Couro mesmo, tipo couro Não vou esperar chegar Não vou fazer propaganda antecipada, né? Mas aí você me segue no Instagram Quando chegar eu mostro pra ver se compensa ou não Essa vibe hipster Ela lembra muito Rock in Rio Por quê, gente? O nome Rock in Rio O que é vibe festival? Aquele negócio que acontece lá fora Como Coachella Lollapalooza Rock in Rio Tá todo mundo nessa mesma caixa Em desliza essa vibe Hipster, festival Woodstock Lembra? Lá em, sei lá, quando Nossa mãe já era viva Talvez a gente ainda era muito pequenininha Ou nem nascida, né? Dependendo da sua idade que tá assistindo vídeo Às vezes as pessoas ficam super revoltadas Tipo Ai, meu Deus Vai ter Justin Bieber no Rock in Rio Não tem nada a ver com rock Meu amor, se atualiza Rock in Rio é só o nome A vibe é Vibes Festival Então eu acho que juntando assim Nos anos 2000 Com o índice Lise Tem tudo a ver com o Rock in Rio Pra você construir o seu look Já vou te ensinar a construir, tá amiga? Fica tranquila Tem outra estética Que vocês vão ouvir muito por agora Que se chama Upcycling Eu nem sei se é considerada uma estética Mas eu tô escutando muito E vendo muito isso Com as It Girls As fashionistas E também no Pinterest Que é onde eu tiro toda a inspiração De qualquer vídeo de fashion Que eu trago pra vocês O Upcycling é a ideia da moda Renovável Moda sustentável Reciclável Então são coisas com vibes vintage São coisas com vibe DIY Você pega aquela jaqueta sua jeans Ou aquela jaqueta do seu pai de motoqueiro Você coloca um monte de patch Um monte de adesivo nela E ela fica com essa vibe Upcycling Eu gosto muito disso pra festival, gente Sério Eu acho muito legal A vibes vintage assim em festival Gosto muito mesmo Então pro Rock in Rio Vamos focar nessas três estéticas Que estão em alta E que além de estarem em alta Eu acho que tem como você trazer Muita coisa pra construir o seu look Deixa eu beber uma água, gente Que minha garganta tá assim péssima Enquanto isso Roda a vinheta Se você é nova por aqui Seja muito bem-vindo ao meu canal Eu sou a Letícia Secato Por aqui falando sobre Sei lá, gente Tudo Moda, beleza Conselho amoroso Vida saudável É um canal de amigas Pra gente trocar toda semana Então se inscreve Comenta Compartilha pra sua amiga Que vai no Rock in Rio Comenta aqui Qual dia do Rock in Rio Você vai Gente, preciso confessar Que eu comprei meu ingresso Dia 9, Green Day Green Day, Evil Lavigne E mais uma banda lá Que eu não cobrei na minha vida Porém Eu vou cobrir a Beauty Fair Em São Paulo E aí eu tô louca Pra vender meu ingresso Se eu não conseguir vender Eu vou ter que ir Obviamente, né Mas eu tô fazendo de tudo Pra vender Porque eu acho que eu vou tá morta Aí eu vou ter que chegar E já embarcar em outra trip Enfim Mas qualquer coisa Eu te vejo por lá A gente tira foto Curtir juntas E é isso Eu tenho uma linha de maquiagem Dermacosmética Provavelmente você já viu Algum desses produtos Aqui atrás Se você ainda não viu Você precisa ver Porque são produtos Que embelezam Enquanto cuidam da nossa pele De rainha Mulheres da nova geração Com produtos Com ativos Verdadeiros Pra gente ficar linda Dia Após dia Amiga Amiga Uma coisa que é super válida Lembrar É que Quando você vai pra um festival Beleza Você quer ficar fashionista Eu também quero Porque a gente quer causar Mas a sua prioridade Num festival Deve ser o conforto Então toma muito cuidado Quando você olha um look Inspiração de alguma blogueira De alguma famosa Não necessariamente É um look adequado Pro Rock in Rio Às vezes ela só vai Pra dar o close Às vezes ela tá fazendo um trabalho Tá trabalhando no festival Então ela precisa usar Aquele look Porque às vezes ela tá num lounge exclusivo Onde ela não precisa fazer tantas coisas Como nós, meros mortais Precisamos fazer Do tipo Andar muito Passar muito tempo em pé Ficar com o sol na cabeça Suar Tomar banho de chuva Essas coisas Isso significa que existem coisas Que vocês não devem usar Em hipótese alguma Quando você coloca assim no Pinterest Looks festival famosas Você vai ver um monte de menina Com calça de couro Jaqueta de couro Gente, vocês vão ter noção Do quanto o couro esquenta Evite usar Jaqueta de couro Calça de couro Mesmo que não seja verdadeiro Porque você vai suar Aquele negócio vai esquentar Você vai passar um calor Minha filha Que você não vai saber Onde se enfiar E não vai ter onde se enfiar mesmo não Entendeu? Vai ter que aguentar A escolha do look Vai ter que bancar o look fashionista Então evite o couro Principalmente no Rio de Janeiro Né amiga? Porque é um calorzinho 40 graus Energia Aquela coisa toda Que a gente conhece Que só o Rio de Janeiro tem Cuidado com as bolsas Às vezes você quer compor o look lá Fashionista Você coloca uma bolsinha Né? Fofa Uma baguete E aí você fica horas e horas E horas e horas ali no festival Aquela bolsa Que pesa 100 gramas Vai parecer que tá pesando 10 quilos Gente É igual você segurar uma caneta Cadê minha caneta? Tá com a caneta aqui E você não sente nada Agora você fica nessa posição amiga 10 horas seguidas E você vai ver o quanto essa canetinha vai pesar Então evite bolsas penduradas Ou aquela transversal muito pesada Que só vai te incomodar Você vai ficar doida pra ir embora Chegando em casa Arrancar aquela bolsa Jogar a bolsa longa Salto Gente Jamais O que eu mais vejo são famosas De bota de salto Nossa que look perfeito Né? Lindo, maravilhoso Mas quem aguenta Ficar num festival o dia inteiro Com salto Não dá Não cai nessa furada Juro Vai te incomodar Vai te machucar Vai ser horrível Manga comprida É um eterno enigma Né? Pode ser que você coloque uma manga comprida Que na verdade vai te auxiliar Como por exemplo Aquelas mangas que parecem um tecido UV E aí você fica protegida do sol Aquela coisa toda Mas tome muito cuidado Com os recortes Né? Tá muito em alta também O cutout Você vai ver um monte de influência No festival Lotada no cutout E a minha maior preocupação Com você É o desconforto E o sol Você vai ficar com aquela marca Da blusa Do recorte Horroroso Gente, sério Pensa que você tem uma vida Pós Rock in Rio Amiga, sério Não esquece disso Tully Pelo amor de Deus O Tully esquenta Ele parece inofensivo Mas ele esquenta muito E outra Acumula suor Toma muito cuidado Com os vestidinhos de Tully As blusinhas de Tully Com recorte E já que a gente entrou na vibe vestido Que a gente vê muitas meninas Usando vestido Para o festival Também Amiga, eu não sei você Mas eu tenho uma gordurinha Assim no meio das pernas Que quando ela começa A ficar em atrito Olha Não tem o que fazer Não tem o que fazer Dá bolinha Aça Machuca Então assim Evita saia Evita vestido Mesmo que você coloque um shortinho de Lycra embaixo Pode ser que esse shortinho suba Porque você vai andar muito no festival Sério Não escuta Você vai andar muito Então toma muito cuidado Faz um teste aí Passa o dia Com aquele seu shortinho batido de Lycra E vê se ele não sobe Porque o meu sobe Por conta dessa gordurinha Que eu tenho na perna E aí se eu ficar de vestido Ou saio no festival Não tem o que fazer Às vezes eu vou pra balada Assim de vestido Às vezes tipo uma vez no ano Porque eu mal vou em balada Mas eu passo um talquinho No meio das pernas E aí reduzo o atrito Só que no festival É completamente diferente A gente não tá falando De duas horas e meia na balada A gente tá falando De um dia inteiro Andando em contato com o suor Aí você vai fazer xixi Aí dá aquela pingadinha Porque você não pode sentar Aquele negócio Entendeu amiga? Ah Leitice Mas eu posso colocar uma meia calça por baixo Amiga Pensa no suor Na meia calça No xixi Naquela coisa toda E aí uma coisa Que eu abomino em vestival É meia rastão Ou blusa De telinha Porque bate o sol E no outro dia Você vai estar Toda marcada Daquela meia calça rastão Amiga Sério Não faz isso com você Outra coisa Que eu acho Que você não deveria usar É óculos de sol fake Ah comprou aquele óculos Da Shein Futurístico Super vibes Prateado Mentalizado Nossa que tudo Eu vou lacrar no Rock Hill Beleza Se você quiser lacrar Só lacrar e nada mais Usa pra tirar foto Depois coloca ele na cabeça Óculos fake Não é feito pra passar o dia Nos seus olhos Inclusive os óculos da Shein Que eu sei que são muito comprados Eles tem na descrição Dizendo que você não pode usar Como óculos de sol É só para Close Sabia Se não sabia Agora tá sabendo Se você quer O conforto dos seus olhos Vai com óculos original Óculos com fator V Óculos confortável Que você não vê buraco Que você não fica com dor de cabeça Senão você vai acabar Com o seu rolê Beleza Leia Você já falou das tendências Falou das estéticas Que vão estar em alta No Rock Hill Falou do que não deve usar Agora eu tô maluca Porque eu Não sei o que usar Vou tomar uma lista De coisas do que não fazer Mas o que usar de fato Primeira coisa Que eu vou usar Se eu for no Rock Hill Ou o que eu usaria Se eu fosse no Rock Hill Eu tô até com meu computador aqui Com super roteiro pra vocês Primeira coisa que eu faria Tipo assim Pra lacrar Quero lacrar no Rock Hill Quero ser diferente Quero chegar E quero que as pessoas Batam o olho em mim Eu não usaria preto Sim gente Eu não usaria preto Porque eu acho que A maioria das meninas Vai de preto Porque essa vibe rock No nome Rock Hill Carrega essa estética do preto Mas eu acho que assim Não é feio Óbvio que não Nem inadequado Mas eu acho que é muito comum E eu te vejo Sendo um destaque Amiga Eu sei que você tem A mesma vibe que eu Você gosta de chegar Nos lugares e causar Então eu acho que Se você for de preto Você vai passar despercebido Inclusive você vai lembrar de mim Quando estiver no Rock Hill Porque a maioria vai estar de preto Você vai ficar assim Caraca bem que o Letícia Cicato falou Filma isso E me marca no Instagram Pra eu ver Tá bom? Então eu não usaria preto Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Eu não usaria Camisa de banda Leia Sou muito fã do Justin Sou fã do Green Day Da Everett Lavin Eu quero usar a camisa da banda Amiga Você fica à vontade Pode usar o que você quiser Você pode de biquíni Se você quiser Entendeu? Mas eu não usaria Porque eu também acho Que as pessoas vão estar Com a composição de Ou t-shirt preta Ou a t-shirt preta Com a escrita da banda Às vezes nem a banda Que vai estar no Rock Hill Mas só pra carregar Essa estética de rock mesmo Então eu correria Dessas duas coisas Vocês sabem que eu sou Dessa vibe de fazer O que é o contrário Porque é assim Que eu ganho destaque Em meio à multidão Peças que eu usaria No Rock Hill Primeiramente Calça cargo Bem levinha Inclusive usei uma Para almoçar ontem Que eu super usaria No Rock Hill Vou colocar aqui do lado Calça cargo É aquela calça com bolsas Ela é mais descolada Mais solta Muita gente está usando Com a cintura baixa Não necessariamente Precisa seguir esse fluxo Pode usar com a cintura alta Não tem problema Então eu colocaria Uma calça cargo Porque além dela ser leve Ela é super estilosa Eu acho que carrega super Essa vibe hipster Misturada com anos 2000 Eu acho que tem tudo a ver Então eu super usaria Uma calça cargo Apostaria também Nas bermudas Acho que carrega Uma estética Super fashionista E aí sim Entre as bermudas De academia Que é nossa Super polêmica Mas eu usaria Numa boa E se eu não quisesse Usar uma bermuda De academia Eu colocaria Uma bermuda De alfaiataria Bem bonita Assim mais largona Até um linho Também Para compor Um look diferentão Com uma bota texana Sem salto Endo e confortável Ou um coturno Eu tenho um coturno Assim creme Da Chutes Maravilhoso Que ele é super confortável Então eu apostaria Sim em bermudas Um look Com um camisetão Uma bermuda Sem ser camiseta preta A bermuda Um cinto Para trazer essa vibe Hipster Em deslize Que a gente comentou No início do vídeo Apostaria numa pochetinha Já até imagino Meu look Com uma pochetinha Ou aquelas Bolsas transversais Que elas são mais esportes Assim Que elas são bem levinhas No sapato Eu certamente Estaria entre três Bota coturno Ou tênis Não existiria outra opção Na minha vida Sem ser bota coturno No tênis Todos de salto baixo Nada daquelas plataformas Que estão usando Bota com plataforma Bota com salto Bota com salto acrílico Gente Esquece isso Se você está num festival Você vai morrer com aquilo Amiga, sério Eu levaria sim Um casaquinho Mas um casaquinho Que desse para eu amarrar Na cintura E que não me incomodasse Que não pesasse demais Sabe Para eu ter que carregar ele Como se fosse um fardo Mas eu certamente Levaria um casaquinho Porque eu odeio Passafrio na volta Eu não sei se vai estar Nesse nível Nós estamos falando De Rio de Janeiro Mas eu levaria sim Eu certamente apostaria Num look monocromático Um look bem confortável Saindo dessa estética De cores mais fortes Fortes no sentido De ser escuras Sabe Então Claro que eu usaria Um colorido Usaria um rosa Um lilás Tem um look das meninas De festival Que eu acho que Eu usaria super Bem clean Bem Ao mesmo tempo Bem divertido Fun Essa coisa confortável Calça bem confortável Com topzinho Uma sobreposição E essa sobreposição De modo que desse Para eu tirar Amarrar na cintura Sabe uma coisa Ah elegante vibes Mas ao mesmo tempo Hipster Porque eu estou num festival E ao mesmo tempo Estou carregando meu estilo Sem precisar Me montar de rock and roll Essa seria a minha vibe Assim Com toda certeza Uma coisa que para mim Seria essencial Seria bastante brilho Mas não na roupa Necessariamente Só que na pele Porque quando bate o sol E você está no festival E você está com a pele Bem iluminada Eu aproveito para falar De maquiagem também Que eu acho que você deve Ir com uma make A prova d'água Protetor solar Não precisa carregar Em nada Vai com coisa confortável Que não escorre Leva seu balm Seu glossinho Com hidratação Com bastante hidratação Nos lábios Para você não ficar Com o lábio estourado Porque você acaba Passando sede Acaba pegando bastante vento Poeira Aquela coisa toda Na pele Gente Glow Girl É o It Item Sério Para o festival Porque é uma bruma iluminadora Você fica com a pele Super ultra mega brilhante E ao mesmo tempo hidrata Você pode passar no seu rosto Você pode passar no corpo Está ali com calor Passa É uma delícia Dá tempo de chegar na sua casa Vou deixar o link aqui embaixo Que é da minha linha E também usaria o Boss Que é o meu gloss Com bastante 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 Ativo de hidratação E nutrição Tem vitamina E Tem ácido hialurônico Você vai ficar com o lábio Igualzinho melhor É pequenininho Compacto Dá para retocar Perfeito Tanto a bruma Quanto o gloss E eu super apostaria Não sei se eu faria Alguma coisa Tipo Ai Um delineado colorido Sabe A make Bem divertida De festival Porque eu acho Que ela não sustenta O festival inteiro Depois No final do dia Você está igual uma palhaça Enfim Tem que testar Teste sua make antes E passe o dia inteiro Com ela Para entender Se ela vai funcionar No festival Ou não Agora me conta Aqui embaixo Qual estética Você vai carregar No Rock in Rio Esse ano Se você vai fazer Muitos cliques E vai me marcar Para eu te ver Quem sabe A gente se encontra Por lá Eu acho Que deu para entender Qual seria o meu look Do Rock in Rio E deu também Para você entender Mais ou menos Como é que as pessoas Vão estar Claro que o importante É ser feliz Não tem brega Não tem elegante Não tem certo ou errado Você tem que se divertir Lá na sua banda favorita No seu dia super legal Porque é um dia Memorável Um beijo Bom Rock in Rio Tchau Quem sabe A gente se vê por lá Tchau 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 Tchau